Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais essa aula de Geografia para a segunda série. Hoje nós vamos falar, então, sobre a industrialização brasileira da década de 1990 até a atualidade. Lembrem que, na última aula, nós conversamos, então, sobre o processo da industrialização nos seus anos iniciais até 1990. Então, hoje nós vamos finalizar esse processo da industrialização conhecendo como aconteceu a partir da década de 90 até os dias atuais. Antes da gente começar especificamente a nossa aula, eu gostaria de passar para vocês dois recados. O primeiro, depois que você assistir essa aula, você precisa, então, registrar a sua presença no Classroom. E para registrar, acesse a atividade obrigatória, responda as duas questões e clique em enviar. E um outro recado é para aqueles alunos que pegam atividades impressas na escola, para que devolvam as atividades na sua escola, de modo que o seu professor possa corrigir e atribuir uma nota. O objetivo da nossa aula de hoje é, então, compreender como que se deu o desenvolvimento da indústria do Brasil a partir da década de 1990 e perceber a importância da atividade econômica para o país. Além disso, nós vamos notar a necessidade de investimentos em áreas estratégicas que desenvolvem este setor da economia. Ou seja, nós vamos perceber que a atividade industrial, ela realmente é muito importante para o país. Nós já falamos aqui de outras atividades que também compõem uma parte muito interessante da produção interna bruta do país. Nós já falamos sobre a agricultura, nós já falamos sobre a pecuária, sobre a mineração e a indústria também é uma atividade muito importante para o país. Porém, nós vamos perceber no final da aula de hoje é que a indústria brasileira sofre um processo atualmente que nós chamamos de desindustrialização. E essa desindustrialização se dá por qual motivo? Porque nós percebemos que muitas vezes falta investimento e uma atenção também para essa atividade industrial. Então, vamos adiante para a gente entender esse processo. Bom, a partir da década de 90, o que se observa na industrialização do Brasil foi uma intensa concessão a capital estrangeiro das estatais criadas no início da industrialização. Lembra que nós conversamos na aula passada dizendo que as primeiras indústrias brasileiras, as indústrias de base, elas foram criadas pelo governo? Portanto, elas eram indústrias estatais. Essas indústrias que pertenciam ao Estado e que durante muito tempo, então, foram desenvolvendo as suas atividades, na década de 90, elas foram concedidas ao capital estrangeiro. Ou seja, houve nessa década o que nós chamamos de a era ou o momento das privatizações. E privatizar é justamente conceder essa empresa estatal ao capital estrangeiro. Outra situação dessa época é que essa abertura econômica ao capital estrangeiro e o rápido aumento das importações levaram à falência muitas indústrias nacionais. Então, a gente percebe que essa entrada do capital estrangeiro fez com que o governo, de certa forma, incentivasse os estrangeiros e as indústrias nacionais ficaram desprotegidas. O que até aquele momento era justamente o contrário que acontecia, porque as indústrias nacionais eram incentivadas pelo governo, de modo que muitas delas deixaram de existir justamente nessa época. Bom, avançando um pouquinho, embora essas privatizações, elas tenham, então, aumentado a riqueza ou aumentado a produção, a receita, as privatizações, elas não necessariamente provocaram uma diminuição da pobreza. Afinal, mesmo que os produtos tenham melhorado a sua qualidade, muitos brasileiros não possuem condições de acessar esses produtos, intensificando a desigualdade social. Porque o objetivo era justamente que o país tivesse receita, que o país tivesse, então, dinheiro, né? E esse dinheiro que foi gerado pelas privatizações foi utilizado, obviamente, para manter aquela situação da década anterior. Lembra que a gente falou que a década de 80, ela ficou conhecida como a década perdida? Justamente porque o país se colocou numa condição de muita dívida com o capital estrangeiro? Ou seja, a receita, ela existiu na década de 90, mas, em contrapartida, nós percebemos que a vida das pessoas, de um modo geral, não houve ali uma grande mudança. É claro que se nós formos analisar os impactos sociais e econômicos ao longo dessas últimas décadas, nós vamos perceber uma melhora socioeconômica da população brasileira. Mas as privatizações na década de 90 não necessariamente diminuíram a pobreza. O que aconteceu, na verdade, foi uma intensificação dessa desigualdade, porque, por mais que as pessoas tivessem produtos diferentes para consumir, elas não necessariamente tinham possibilidades financeiras de acessar esses produtos. Bom, aí nós vamos pensar, então, uma questão de acordo com o que seria do Brasil atrativo para que as indústrias de outros países quisessem se instalar aqui. Então, olha a pergunta que você precisa pensar um pouquinho. O que se entende por fator locacional das indústrias? A gente falou sobre esses fatores na aula passada também. E aqui nós vamos retomar também, novamente, essa expressão e esse conceito. O que se entende por fator locacional das indústrias? Letra A. O que elas consideram para se instalar em determinados locais? Letra B. Investimentos privados no setor público? Letra C. Investimentos públicos na produção industrial das multinacionais? Ou a letra D. Fatores que determinam os produtos que as indústrias vão produzir? Então, pense um pouquinho, observe com bastante cuidado cada uma das alternativas e anote aquela que você acha que está correta. Abertura 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 Tchau, tchau. 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 E aí, pessoal? Pensaram nessa questão? Bom, em primeiro lugar, é importante nós sabermos, então, o que seriam esses fatores locacionais. Lembra que nós conversamos dizendo que as indústrias estrangeiras começaram, então, a vir para o Brasil, a também se instalar por aqui? Pois é, o que será que o Brasil oferta de oportunidades para que essas indústrias queiram estar aqui? E isso está relacionado com os fatores locacionais. A pergunta é a seguinte, o que se entende por fator locacional? Letra A, o que elas consideram para se instalar em determinados locais? Será que já não iniciamos pela afirmação correta? Afinal, quando a gente observa que o fator locacional é um dos pressupostos, é uma das situações que a indústria vai analisar para poder se instalar num lugar, então, significa que é exatamente isso, o que elas consideram para se instalar em determinados locais. Daqui a pouco, a gente vai ver alguns exemplos, né? Exemplos de fatores locacionais. O que será que o Brasil apresenta como vantagem em relação a outros países? Quando uma multinacional quer se instalar num lugar diferente, por que ela opta pelo Brasil e não opta por um outro país? O que será que o Brasil apresenta de vantagens? Mas, de uma maneira geral, nós podemos perceber que fator locacional está relacionado ao que o país oferece, certo? Portanto, as concessões, ou melhor dizendo, as privatizações que aconteceram na década de 90, também foram um impulso para que as indústrias quisessem se instalar no Brasil. Além dessa concessão ao capital estrangeiro, que as indústrias estatais passaram ao investimento privado, nós também vamos ter a chegada de diferentes tipos de indústrias, de diferentes setores também se instalando no Brasil, por conta desses fatores locacionais. Então, eu coloquei aqui alguns exemplos de fatores locacionais brasileiros que são atrativos para as indústrias. O primeiro deles é a mão de obra abundante. O que isso significa? Tem bastante gente em idade de trabalho. Nós também já falamos sobre população economicamente ativa e população economicamente inativa aqui durante as nossas aulas. E esses se enquadram, então, na população economicamente ativa. São pessoas que estão na idade de trabalho e que podem produzir riquezas. Então, o fato de o Brasil ter muitos adultos nessa condição faz com que seja um fator locacional bem importante para o país. O segundo fator locacional que eu coloquei aqui são os recursos naturais. Observe que deter, ter o recurso natural é algo muito importante. Saber, inclusive, administrar e explorar esses recursos também é algo extremamente importante para o país. E nós já sabemos, né? O Brasil, com esse território tão grande e principalmente com a condição geológica que ele apresenta, tem condição de ter diferentes tipos de recursos naturais. Os mais diversos possíveis, né? Eles se encontram aqui no território brasileiro. As redes de transporte e comunicações. Afinal, nós não percebemos também um desenvolvimento dessas redes? Ora, hoje a nossa aula é virtual. Significa que a nossa comunicação hoje, ela é muito melhor do que em décadas anteriores. E ao longo do tempo, essas redes de comunicações, essas redes de transporte, elas foram evoluindo. Fazendo com que isso seja também um atrativo para a indústria. Porque ao produzir, a indústria quer que o seu produto, a sua mercadoria, chegue rapidamente num local de destino. Ou até mesmo, para que haja produção, os insumos necessários cheguem rapidamente até a indústria para que possam ser trabalhados lá na indústria. Então, as redes de transporte e comunicações também são fatores locacionais. E eu coloquei por último aqui, os incentivos fiscais. Os incentivos fiscais são justamente aqueles descontos em impostos ou, dependendo da situação, até isenção em impostos que as indústrias vão receber para poder estar, então, se instalando naquele local. Então, esses incentivos são extremamente importantes, porque muitas vezes eles acabam sendo determinantes para que a indústria queira se instalar no Brasil. Bom, pensando então, essa questão ainda dos incentivos fiscais, esse processo gera um certo conflito entre estados no mesmo país, como pode também ser um conflito entre países. Porque eles vão, de alguma forma, oferecer esses incentivos e querem que a indústria os escolha justamente porque está oferecendo essas oportunidades. E a pergunta é a seguinte para vocês, o que é a guerra fiscal? Essa é a pergunta, o que é a guerra fiscal? Letra A, disputa entre países e estados oferecendo regalias para que as indústrias queiram se instalar naquele local. Letra B, oferta de mão de obra qualificada. Letra C, disputa com armas pela instalação das empresas. E letra D, descontos na aquisição de recursos naturais locais. Então, pense um pouquinho nessas alternativas e marque aquela que você acha correta, que responde o que é guerra fiscal. letra C, disputa com armas pela instalação das empresas. Tchau, tchau. 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 E aí, pessoal? Pensaram essa questão? O que seria a guerra fiscal? Bom, na primeira alternativa está dito o seguinte, disputa entre países e estados oferecendo regalias. Regalias são presentes, né? São incentivos para que as indústrias queiram se instalar naquele local. Que incentivos são esses? Aqueles que agora há pouco eu comentei, os incentivos fiscais, desconto em imposto, isenção em alguns deles e isso faz com que o local receba a indústria. E por que virou uma guerra, uma disputa entre estados? Porque muitos deles querem que a indústria se instale naquela cidade, naquele local, né? Para que, inclusive, a população daquele local se beneficie dessa instalação. Questões ambientais já é uma outra situação, mas o objetivo é que a indústria se instale ali para que possa desenvolver as suas atividades e a população local se beneficie dessa condição também. Então, a guerra fiscal está respondida justamente na letra A. As demais, elas não se enquadram nessa condição da guerra fiscal, certo? Bom, para a gente poder ir finalizando a nossa aula de hoje, eu coloquei aqui para vocês a seguinte informação, que a guerra fiscal, ela desencadeou um processo de desconcentração industrial. Por que desconcentração? Porque as indústrias, tradicionalmente, chegavam e se instalavam na região sudeste brasileira, em especial aos arredores da cidade de São Paulo. E nós percebemos que, a partir do momento que os estados e outras cidades começaram a oferecer esses incentivos fiscais, as indústrias começaram a optar por outras regiões, como, por exemplo, a região sul, aqui onde está o estado do Paraná. Também, a região nordeste recebeu muitas indústrias por conta desses incentivos fiscais que os estados e as cidades ofertam. Então, por isso, um processo de desconcentração, porque a indústria era muito concentrada na região sudeste e passou a se instalar em outros estados e outras regiões aqui do Brasil. Desindustrialização brasileira. Lembra que a gente conversou sobre isso lá no começo, né? Se dá pelo fato de que o país não consegue garantir o desenvolvimento do setor terciário de alto nível. Perceba, os setores da economia, eles são organizados da seguinte maneira. O setor primário são as atividades da agricultura, pecuária e extração de minérios. O setor secundário são as indústrias, aquelas que efetivamente produzem as mercadorias. O setor terciário, ele é bem amplo e são principalmente as atividades do setor de serviços. O comércio é um deles. Ou até mesmo a educação e outras atividades, elas estão relacionadas no setor terciário. Só que a indústria chega num determinado ponto que ela demanda, ela precisa que o setor terciário seja também diversificado, que ele seja melhorado. E em muitos países, e é o caso do Brasil, esse setor terciário não se moderniza. Ele não evolui tanto como deveria. E acaba gerando então um processo de desindustrialização. Porque as indústrias deixam de estar naquele país e vão para outros países que proporcionem esse desenvolvimento. Então, significa que há uma necessidade por parte do governo federal ou até mesmo dos governos estaduais em incentivar esse desenvolvimento do setor terciário. De que forma? Ora, desenvolvendo a educação, a ciência, a tecnologia, fazendo com que as pessoas estejam cada vez mais interligadas nesse setor. De modo que a indústria, a produção, ela aconteça e que as pessoas possam ter acesso àquilo que a indústria vai produzir. Então, por isso, é extremamente importante que o país faça esse investimento no setor terciário. Para que a desindustrialização não venha a se tornar um problema para o país. E a pauta exportadora do Brasil estar voltada para as commodities. Então, significa, além de não haver esse investimento no setor terciário, nós continuamos exportando produtos muito simples a nível internacional. Então, percebemos que a industrialização possui diversas características que evidenciam a necessidade de investimentos na educação, no desenvolvimento da ciência, da tecnologia. Sozinha, a indústria não consegue desenvolver o país. Precisam que outras atividades também se desenvolvam. Caso contrário, a desindustrialização se tornará um grande problema. Então, eu agradeço a participação de cada um de vocês e até a nossa próxima aula. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri